O acidente envolvendo três veículos aconteceu na Avenida Imigrantes com Rio Madeira no setor industrial. De acordo com as primeiras informações, o condutor do carro modelo Voyage de cor cinza estava fazendo zig-zag na pista e em um determinado momento acabou perdendo o controle da direção e colidiu com outros três veículos que estavam parados no semáforo. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar foi acionada até o local para os trabalhos de praxe. As imagens são de Osinaldo Alencar e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.